O que vocês estão fazendo aqui dentro, gente? Ah, vocês estão esperando esse vídeo! Tá, então, se você quer aprender a fazer esta make pra arrasar no carnaval, continue assistindo. Antes de começar esse vídeo, vou falar um negócio muito sério pra vocês, porque aqui neste canal a gente trabalha com metas. E a meta deste vídeo é 50 likes. Deixa eu implorar pra vocês. Então já curte, se inscreve no meu canal e ative as notificações, porque é muito importante pra mim. Manda pra todos os amigos de vocês pra que a gente consiga bater essa meta. E se a gente bater, eu faço uma live lá no Instagram, fazendo uma make específica e mostrando tudo pra vocês detalhadamente ali ao vivo. Combinado? Bora pro vídeo! Eu vou ensinar pra vocês três maquiagens pra você arrasar no carnaval. As maquiagens que eu vou fazer vai ser sobreposição. Tô muito acostumada, gente, porque gravação de clipe geralmente é sempre uma maquiagem em cima da outra. Então, isso é muito normal pra mim. E eu quero mostrar pra vocês que pode ser uma maquiagem simples e fácil pra você arrasar, ou pode ser uma super elaborada com glitter. E ao mesmo tempo, pode ser bem fácil. Então vamos pra primeira maquiagem. Vamos lá, eu já tô aqui, ó, toda naturalzinha pra vocês, sabe? Do jeito que eu acordei. Olha como eu amo. Pra esse primeiro olho, gente, eu vou usar aqui um pincelzinho mais fino. Uou, bem fininho, tá vendo? Ó, bem... É isso. Me senti muito blogueira agora. Ô, mas cadê meu rosto? Foca. Obrigada, câmera! Bom, gente, eu vou usar esse rosa aqui inicialmente, ó. Esse aqui, tá vendo? Que ele é bem... Olha, tá tudo zurrado. Pego aqui com um pincelzinho, dou uma batidinha pra tirar um pouco esse excesso, pra não borrar... Na verdade, eu vou fazer uma coisa antes, porque senão eu vou cagar toda a minha pele. Vou pegar um pó. Usar um pozinho. Pra fazer aqui, ó, o baking no rosto. E não sujar minha pele, né, gente? Porque eu vou usar uma coisa colorida aqui. Então só ia ficar tudo rosa. Agora sim, voltando. Com esse pincelzinho fininho que eu já mostrei pra vocês, eu vou fazer aqui como se fosse um delineadinho. E puxando o olho aqui, ó, em direção à sobrancelha. Vou mostrar pra vocês. Eu sempre começo aqui deste cantinho. Vendo aqui mesmo. Dou uma pequena angulaçãozinha assim, ó. Tá vendo que é um... E aí, a gente vai fazendo aqui, ó. A mão, gente, sempre muito leve. Porque você tendo a sua mão leve, você consegue ter muita precisão do que você tá fazendo, entende? Tá vendo como já deu um negócio? E aí, a gente vem mais aqui. E começa levemente e esfumar, mas tipo, muito leve. E agora você faz do outro lado. Se você não quiser puxar tanto, tá? Caso, ah, eu não sou drag. Não quero puxar tanto assim, igual ela fez. Você pode fazer uma coisa bem menorzinha, sabe? Bem... É... Eu sempre falo que a maquiagem é muito mais você enxergar o seu rosto e entender os pontos dele, sabe? Não adianta, eu tô fazendo aqui grandão, porque eu sou drag. Eu sempre aumento muito o meu olho. E aí, se você vai lá fazendo o teu rosto que não tá acostumado, vai virar uma grande. Então, maquiagem é basicamente você entender os seus pontos. Entender os limites do seu rosto. Entender as angulações do seu rosto. Olhar um todo e saber o que você tá fazendo. Bom, gente, ó. Eu já fiz os dois lados, tá vendo? Um delineadinho com sombra. Básico, de boa. Um pincel fininho, super fácil. E o bom da sombra é que ela não borra, né? Tipo, você consegue ter esse controle maior. Até se sair um pouquinho, você consegue dar um truquinho ali, esfumando com uma coisa mais clara. Tá vendo como tem esse espaço que eu não coloquei? Tá até um pouquinho sujo de rímel aqui, bem aqui. Eu não vou focar nesse lugar, porque senão vai ficar uma coisa muito grossona. Então, agora eu vou focar nesse comecinho aqui, ó. Como se fosse fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que só nessa pontinha, puxando levemente pra baixo. Tá? Não muito. Entende que já tem um negócio bem bonito? Olha aqui. Eu só fiz isso. Caramba! Eu acho que eu não vou fazer as outras. Brincadeiroso, hein? E aí, eu vou fazer do outro lado agora. Vamos lá. Não, gente, mas de verdade, esse tipo de make funciona muito em todo mundo. Eu até prefiro, porque fica uma coisa mais natural, porém, tipo, tem algo ali, sabe? Básica, mas tem alguma coisa aqui. E super simples e rápido de fazer. E é isso, um delineadinho e tô pronta pro primeiro carnaval. Mas agora que já estou aqui com o meu delineadinho, eu vou fazer a próxima make, aproveitando esse delineado que eu tenho aqui. Às vezes você tá numa festa, que é tipo, ah, eu vou num churrasco da minha família. Não quero uma coisa, bum, vai com o delineadinho. Mas aí depois, eu vou pra uma festa, entende? E aí a gente vai aproveitar esse esfumadinho que a gente fez, esse delineadinho, pra fazer uma nova make mais elaborada. Vou usar um pincelzinho de esfumar, ele é bem fofinho. O mesmo tom de sombra, tá? Já peguei aqui. Eu sempre começo dessa parte aqui, porque é a parte que ela é mais escura, geralmente, sabe? Ó, com calma, mão sempre bem leve. E o intuito é dar uma esfumada nesse delineado que a gente já fez. Pra cima sempre e pra fora. Ó. Tá vendo? Eu tô meio que aumentando o lugar do delineadinho que eu fiz. E por ele ser de sombra, ele vai esfumar muito rápido, sabe? Ele vai esfumar como a sombra que você tá pegando. Ó, como já... Ai, assim eu já sairia. Só com esse lado feito. Ó, nessa parte aqui que eu quero que fique mais sutil, eu não tô colocando peso nenhum na minha mão, sabe? Eu tô passando assim como se eu tivesse sem vontade. Porque quanto mais leve nessa parte de esfumar, mais ele esfuma certinho, ó. E você não precisa fazer esforço, já vai esfumando. Vou fazer isso do outro lado agora. Nessa parte aqui eu não gosto de chegar na sobrancelha, então eu sempre deixo um espacinho assim, ó. Aqui. Mas nessa parte aqui eu gosto de encostar na sobrancelha. Agora eu vou fazer em outro lugar, pegar aqui a sombra, com mais cuidado ainda, porque a gente vai fazer na parte de dentro. Nessa parte de dentro, ó, eu levanto aqui o olho, tá vendo? E aperto um pouquinho aqui, ó. Às vezes eu até rodo o pincel pra fixar mais. É esse o efeito que eu quero. Não quero passar no meio, tá, gente? Então não esfume pro meio. Vocês vão entender depois. Ó, eu venho aqui. Faço a mesma coisa que eu fiz lá, só que aqui, ó. Pra cima, mão bem leve, principalmente, porque nessa parte tem que ficar bem esfumadinho. Ó, e aqui pode encostar na sobrancelha, nessa parte. Eu gosto que encoste. Que dá uma angulação bem legal, tá vendo? Formatinho, ó. Aí você vai arrumando, entendendo as angulações e tal. Mas é basicamente... Vou fazer isso aqui, ó. Uma base. Ó, como já preencheu tudo. Ó, a primeira parte é basicamente essa. E agora vamos pra um ponto muito legal, que eu gosto muito. É muito importante pra essa técnica de make. Que é iluminar esse centrinho aqui que a gente deixou sem a sombra. Pra fazer isso, eu não só ilumino direto. Porque eu preciso que ele fique bem marcado, sabe? Eu preciso que seja, tipo, olha, realmente o meio não tem nada de rosa. Esse é tipo língua de gato, tá vendo? Tá vendo? Eu uso ele pra creme, geralmente. Eu uso aqui um corretivo, que é da Katarina e Rio. Tá até no finalzinho, tá vendo? E aí, ó, eu venho e coloco aqui um pouquinho aqui. Nesse meio. Só um pouquinho. Porque ele rende muito. Aí você pode usar base. O intuito disso, clown também dá certo. O intuito disso é deixar essa parte mais clara. Então, ó, eu vou batendo aqui. Começar batendo no meio. E aos poucos, com o dedo bem leve, eu vou levando pras laterais, ó. Pra esfumar isso. E deixar esse meio com foco. Então, não precisa esfumar tanto, sabe? Eu vou esfumar só um pouquinho, tá vendo? Agora eu vou usar um pigmento. Cases assim, ó. Que é só um pozinho. Vê se dá pra focar nisso. Tá vendo? Ele é só um pozinho. Ele é bem fininho. Bem fininho mesmo. Não passo cola, porque como o corretivo que eu já passei é um creme, ele já vai fazer esse papel de grudar o glitter, esse pigmento. Porque ele é muito fininho. E aí eu vou só nesse meio, gente. Ó, só nesse meio. Levando o foco do glitter. E aí depois eu vou mostrar pra vocês como que eu esfumo. Ó, só nesse meio. Vou fazer do outro lado já, que depois eu esfumo de uma vez. Agora eu vou, aos poucos, batendo bem mais leve, em volta. Tá vendo? Pra ele tipo assim, ah, não tá só o glitter no meio, ele é esfumado. Mas o foco dele é o centro. Por mim, eu já iria aqui, mas eu vou fazer um delineadinho preto. Por mim, é contém risco. Eu uso caneta, porque pra mim é mais fácil. Eu uso essa daqui, ó, da Anaconda. Depois que tu vai, 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 vai. Chamou o bobarino, vai, vai, vai. E agora, é o mesmo, a mesma vibe do Rosa. Só que dessa vez, com o negócio que é em creme. Então tem que ter mais cuidado, porque se borrar, ele vai dar um pouco mais de problem. Não vou fazer tão grande, igual eu fiz o outro. Só vou fazer aqui, o ângulo. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na frentinha, tá? Bem mais sutil. E agora, gente, com aquele mesmo negócio. Eu não gosto de deixar muito grosso aqui, tá? Então vamos lá. Só vou meio que carimbando, sabe? Assim, ó, bem pertinho dos cílios. Prontinho, terminei o segundo olho. Olha, uma coisa bem mais marcada, porém ainda simples, ainda ok. Daria pra você ir na festa da família com essa ainda. Eu superiria. Não fiz nada na parte de baixo, tá vendo? Apenas pra ser um gloss. Não colei cílios. Fiz uma make que é elaborada, porém natural ao mesmo tempo. E dá super num carnaval, gente. Funciona, tá vendo? Agora vamos pra terceira make em cima desta aqui, tá? Igual eu fiz a primeira. E agora, o que eu vou fazer é escurecer um pouquinho mais esse rosa. E pra isso, eu vou usar daquela minha paleta, vou até usar o mesmo pincel, mas eu vou usar dessa minha paleta esse tom aqui, ó, que é tipo um carmin, tá vendo? Ele é um vermelho, meio rosa, tá vendo? Que esse e esse meio que se complementam um pouco. Então eu vou usar esse pra poder escurecer essa parte aqui, ó. Tira um pouquinho do excesso pra não cair embaixo. E aí é meio que o que eu fiz no começo dessa rosa, porém escurecendo aqui. Olha como já deu, ó, uma escurecidinha, tá vendo? Bom, gente, agora eu escureci, já deu bastante foco no rosa, aumentou, tá vendo que não ficou vermelho, como parecia a cor da sombra, ele, tipo, puxou o tom do fundo que era o rosa. Aproveitar essa iluminação do meio, só que eu vou usar um glitter que eu amo, que inclusive ele é um glitter pra unha, mas eu sempre uso no olho, não sei se é um pouco, não sei se é saudável. Ó, dá pra ver que ele é bem holográfico? Tá vendo? Ele tem partículas mais grossas, mas eu vou abrir pra vocês verem melhor, ó. Ai! Derrubei tudo! Não acredito! Peraí, gente, eu vou limpar aqui. É, gente, quero o meu glitter aqui, mas eu consegui recuperar voltando a esse glitter que vocês já viram, já focou. E agora eu vou usar uma colinha de glitter que eu uso. Ui, dá pra ver a marca? Vou ler pra vocês. Pose. Cola de glitter. Ela parece um esmaltezinho e aí eu passo bem pouquinho neste centro e já tenho glitter. Aí eu passo em um primeiro, pego lá o meu pincelzinho de glitter, dou uma molhadinha, que eu vou molhar aqui. Pego o glitter aqui, ó, tiro um pouco o excesso também e vou colocar, ó, neste centro, porém eu vou pegando pra esfumar, meio que esfumar, sabe? É um pouco difícil de esfumar glitter, mas você vai aproveitar a cola meio molhada, ela não pode secar, porque você consegue esfumar. Então sempre foca no meio e vai saindo aos poucos, assim, ó, pra lateral. Olha como eu amo. É basicamente isso que eu vou fazer na parte de cima, vou fazer o outro agora e já volto com os dois prontos pra gente terminar e concluir essa make. Agora, com esse pincel que eu usei lá pra fazer o delineadinho, o do comecinho, tá vendo? Esse aqui. Eu vou fazer a parte de baixo do olho, né? Porque a gente quer botar glitter em tudo. Então, ó, com ele, super simples, eu vou acompanhar o meu olho normal, nada de muita coisa. Só vou acompanhar também aqui o delineado, tá vendo, ó? E agora, gente, eu vou passar um lápis preto dentro do olho, tá? Aí, lápis preto não tem segredo, você vai passar na linha d'água, neste caso, né? Tô passando na linha d'água aqui, ó. Ele deixa ele bem marcado. Eu junto com o delineador aqui. Ó, como... Fica bem mais sexy, ó. Esse. Olha esse. Oi. Entendeu? Fiz os dois lados e agora eu vou esfumar levemente pra não ficar um marcadão. pra esfumar, eu vou passar mais lápis no meio dos cílios, assim, sabe? Não é nem embaixo, ó, é no meio dos cílios. Ó. Ai, amei. Agora eu vou usar esse pincelzinho que é tipo uma borrachinha, geralmente tem atrás de lápis mesmo. E aí eu vou usar pra esfumar esse preto aqui. Bem de leve, tá? Porque eu não quero parecendo que eu não dormi. Não é a olheira que eu tô fazendo. Então é só pra esfumar esse preto pra não ficar marcadão de boa. Agora que já tá os dois esfumados, eu vou pegar um pouquinho da cola de glitter e vou fazer aqui, ó, tá vendo que tem glitter em cima? Eu vou fazer tipo uma pequena lágrima, um escorridinho aqui, ó. Pequeno escorridinho, tá vendo? Dá pra ver o glitter, ó, a cola? Aqui, um pequeno escorridinho. Vou pegar o glitter, que eu usei o mesmo glitter, com muito cuidado, vou colocar em cima desse negócio, aos pouquinhos mesmo, sabe? Dá cola aqui, ó. Caramba, eu já tô no carnaval. Ah, rê, rê. Um love, um love, um love com você. Ê, ê, ê. Bom, meus amores, eu voltei aqui de maquiagem no olho, é isso. Agora eu vou colar o cílio, fazer uns detalhezinhos aqui que é pra voltar, dar um impacto pra vocês. E eu já volto linda, pronta pro carnaval em alguns segundos. Tcharam! Vinho, vinho. Olha, gente, esse foi o resultado final da make. Tá vendo? Botei um lacinho no cabelo, botei um acessóriozinho na mão aqui. E é isso. Uma make simples, fácil e rápida pra você arrasar e entregar tudo neste carnaval. Lembrando, com muita responsabilidade, tá bom? Não vai se enfiar em festas de milhões de pessoas, não. Vamos fazer o nosso carnaval mais quietinho dessa vez. Fica aí a dica pra você em qualquer festa, pra você arrasar até dentro da sua casa, gravando seus vídeos, assim como eu estou fazendo agora. Muito obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar todas as notificações, mandar pra todo mundo. Isso é muito importante pra mim. E até o próximo vídeo. Beijo! Perfeito. Olha, acordei na trazinha, agora tá assim. Você vai sair pro carro? Não. Não.